Olá pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos fazer o projeto de completamento. Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui juntos uma atividade de finalização ou conclusão do nosso projeto 2, o Our Local Area, nossa área local, ok? Chegando ao fim aí de mais um projeto, espero de coração que vocês tenham gostado de fazer, se divertido durante as atividades aí de terça-feira relacionadas a esse projeto, tá? E que ele tenha não só aumentado, enriquecido aí o vocabulário de vocês de inglês com esse tema e esse conteúdo à parte aí das unidades, mas que também tenha servido bastante para o conhecimento, curiosidade de vocês, já que o tema é área local, né? Que tenha contribuído aí para o conhecimento, curiosidade de vocês com relação à casa de vocês, ao apartamento, à área local aí onde vocês moram e também à área local do nosso colégio, tá? Lá do Parque Sevilha. Espero que tenha ajudado vocês no conhecimento desse tipo de coisa também, que é algo que a gente normalmente não para para pensar, né? Mas quando a gente começa a estudar o que tem na minha casa, ao redor da minha casa, quem são as pessoas também no meu colégio, né? Vocês possam agora observar essas outras coisas do dia a dia com outros olhos também, tá bom, pessoal? Espero mesmo de coração que tenham gostado. E aí na atividade de hoje a gente vai fazer as Task Reviews, vamos fazer as revisões das tarefas, tá bom? Também o Project Review, um apanhado geral, uma revisão geral de todas as tarefas. E no final vocês vão deixar o depoimento de vocês, vão registrar lá no livro o que vocês aprenderam, sinceramente, e o que vocês acharam do projeto, se gostaram ou não, se se divertiram ou não, tá? Lembrando sempre respostas sinceras para que eu possa ver o que vocês acharam desse projeto, ok? O que nós vamos ver nessas revisões? O que nós vimos ao longo dessas semanas no nosso projeto, pessoal? Juntos vimos como é o local onde moramos, como é o entorno da nossa casa, o que existe ao redor da nossa casa, o que podemos ver ao sair na rua, o que vemos no nosso bairro, que lojas e serviços podemos encontrar, quem são as pessoas que moram perto de nós e o que elas fazem, que tipo de trabalho elas fazem, que empregos elas têm. Aí entramos na parte do nosso colégio, né? Como que é o nosso colégio e o entorno dele, o que existe ao redor do nosso colégio, em que tipo de bairro ele está, quem são as pessoas que trabalham no nosso colégio, o que elas fazem, como podemos, né? Lá na parte final vimos, como podemos ser bons vizinhos, que qualidades devemos ter para ter um bom relacionamento com as pessoas que moram e trabalham perto de nós, seja na nossa casa, seja lá no colégio, como cuidar do espaço onde moramos, por dar um bom destino ao nosso lixo, né? Vimos lá a importância da reciclagem do lixo, para que ao redor ali da nossa casa do colégio fique tudo sempre muito bonito e limpinho. E por fim, para terminar, conhecemos e aprendemos sobre as placas ou sinais de trânsito, remember? Porque esses sinais são importantes e como respeito a eles nos mantêm seguros dentro da nossa área local, né? Foi aí um resumão que eu fiz do nosso projeto. Outra coisa importante, pessoal, que eu preciso falar para vocês, como fiz da outra vez, né? Esse ano foi um ano atípico, um ano diferente, né? Nós não podemos estar dentro do colégio, não podemos estar em grupo, né? Então, foi um ensino à distância. Agradeço mais uma vez todo o esforço de vocês nessa nova modalidade. No começo foi difícil, mas pegamos o jeito, né? E nos adaptamos. E devido a isso, a esse ano diferente, novamente falo, vocês vão encontrar dentro do livro de vocês algumas páginas, são poucas, graças aos seus esforços, aos meus esforços, conseguimos fazer praticamente tudo. Então, são poucas, três ou quatro folhas que vocês vão encontrar dentro do livro de vocês em branco. O que são essas páginas em branco, ou em branco, que nós não conseguimos completar, pessoal? São as páginas que estariam destinadas à parte final do nosso projeto. O que seria essa parte final? Os trabalhos em grupo, então, os trabalhos físicos que vocês em grupo dentro de sala de aula fariam, e também as reuniões e registro da apresentação em grupo de vocês. Porque esse trabalho, esse projeto originalmente, envolveria no final uma apresentação para os outros colegas, professores ou família de vocês, desse projeto. Vocês iam em grupo dividir falas e cada um contar um pouquinho do projeto. Iam também fazer trabalhos físicos apresentando o projeto. No caso desse da área local, iam fazer um modelinho, né? Tipo uma maquete da área local da casa de vocês e do colégio. Coisas que, infelizmente, dentro desse ensino à distância, não é possível fazermos, pessoal. Realmente, não podemos nos reunir em grupos, fazer uma reunião no colégio, chamar pessoas. Esse ano não é possível, tá? Então, novamente, frisando aqui para vocês. Teacher, tem folha no meu livro em branco, página sem preencher. Fiquem tranquilos, tá, pessoal? Essas, como eu disse, eram destinadas a trabalhos em grupo, trabalhos físicos e apresentação que esse ano, infelizmente, vão ficar de fora, ok? Mas, como eu falei também, o que foi possível fazer dentro desse ensino, eu prometo a vocês que foi feito, tá? Graças a outros esforços, conseguimos fazer grande parte. Então, fiquem tranquilos, despreocupados com relação a essas folhas ou páginas em branco, tá? Tudo que nosso livro nos oferece de recorte, escolagem, a gente vai fazer de um jeito ou de outro e vocês vão ver aqui nessa atividade também que tudo vai ficar completo, ok? Muito bem, pessoal. Qual que é o primeiro passo de vocês hoje? Tô falando bastante aqui, né? Mas só pra apresentar pra vocês essa atividade. O primeiro passo de vocês é pegar tudo que tem no livro de vocês de material extra relacionado ao projeto, tá? Esses materiais a gente usaria, como eu falei, dentro da parte final do evento pra fazer apresentação e trabalho físico. Como não vai ser feito, vocês vão fazer aí na casa de vocês de um jeitinho adaptado, mas vão pegar esses materiais extras e guardar aí com vocês como o livro chama souvenir ou lembrança, tá? São coisas pra vocês guardarem de lembrança referente ao nosso projeto. Qual que é a primeira coisa? Vão, por favor, até a página 117. Página 117. Vocês vão encontrar lá modelos de tipos de moradia, que foi o que nós aprendemos no começo desse projeto, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu recortei lá e também montei. Vocês vão encontrar primeiro um modelo de apartment, de um apartamento. Então, vocês devem recortar, montar ele, colar nas partes indicativas. Tem os recortes também pra fazer a janelinha, a porta, ó, com a abertura, que é bem bacana, tá? E aí, no final, esse aqui vai virar, ó, um apartamento. Ele vai ficar de pé aqui pra vocês, tá bom? E também, vocês vão encontrar lá um modelo de house, de casa, pra quem mora em casinha. Olha aqui que fofo. Também vocês devem recortar, colar nos locais indicados. Tem as janelinhas, a porta. Eu até colei aqui em cima de um papel pra ela ficar firme, tá? Vocês podem fazer isso com apartamento também. E aí, vocês vão ter aí, ó, na casa de vocês, modelos dos dois tipos de moradia que nós aprendemos na unidade. Os apartments, apartamentos, e as houses, as casas. Montem aí e guardem de recordação pra vocês, tá bom? Esse é o primeiro souvenir, ou lembrança, que vocês vão ter aí. E o segundo, coloquem, por favor, na página 133. Página 133. Lá vocês vão encontrar, pessoal, esses exemplos aqui de placas ou sinais de trânsito, tá? Que vocês podem também guardar de lembrança. Pintem eles, dê uma olhadinha lá na tarefa que falou sobre isso, olha as cores, pinte essas placas ou sinais das cores corretas e também guardem de lembrança, ok? Ah, pintem também, esqueci de falar, a casinha e o apartamento, pintem também, tá bom? Eu não pintei aqui, mas pintem aí na casa de vocês, decorem a casa ou o apartamento do jeito que vocês quiserem, tá? E as plaquinhas, a mesma coisa. Nós temos aqui, né, o bus stop, o ponto de ônibus, a placa que indica ciclovia, essa aqui é a school ahead, remember? Escola adiante, o sinal de stop, de party, e os traffic lights, né, os sinais de trânsito, os semáforos, né? Esse aqui for cars, para os carros, esse aqui for pedestrians, para os pedestres, tá? Então, também vocês vão ter aí de recordação para guardar essas placas ou sinais de trânsito, tá bom? Esse é o primeiro passo de vocês na atividade, pegar lá, montar e guardar com vocês os materiais extras, o livro chama isso de souvenir, que são lembranças para vocês guardarem referente ao projeto. Segundo passo, pessoal, vamos então fazer as tasks reviews, as tarefas, as revisões das tarefas, tá? Como da outra vez, vocês vão responder essas revisões com cores, ok? Vamos dar uma olhadinha, então. To review task 1 para revisão da tarefa 1, open your books, pages, page 47, página 47, pessoal, vou abrir aqui para mostrar para vocês, ó, ok, sorry, page 47, essa aqui é a revisão da tarefa 1, tá bom? Abram aí no livro de vocês. As cores, como eu falei, né? Igual da outra vez, vocês vão usar as cores. Red, yellow and green. Color red significa ok, regular. Eu aprendi, mas não aprendi tanto assim, mais ou menos, tá? Color yellow significa good, em português bom. Eu aprendi sim, bacana, eu sei. Or color green, que significa very good, em português muito bom, se você aprendeu e tira de letra aquele tema da tarefa, tá bom? Usei as cores para responder as perguntas. E eu vou mostrando aqui quais vocês devem responder, quais não. Eu risco aqui para vocês verem, tá bom? Vamos lá, na tarefa 1, I know different types of houses. Eu sei diferenciar tipos de moradia, eu sei identificar o que é uma house, o que é uma casa, o que é um apartment, o que é um apartamento, tá? Responda aqui nas cores. Segundo, I can make a model of a house. Eu posso fazer um modelo de uma moradia. Você já fez lá, né? Cortou, colou e montou sua casinha. Ficou legal? Então, responda aqui de acordo com as cores, ok? A terceira, não precisa fazer, estava relacionada ao trabalho em grupo e apresentação do projeto. Então, a terceira pergunta pode riscar, tá bom? To review task 2 para revisão da tarefa 2, page 67. Vamos então agora à página 67. Aqui a revisão da tarefa 2, tá bom? Resposta em colors, novamente, primeira afirmação. I can make the shops and services in my local area. Eu posso citar, dizer quais são as lojas e serviços em minha área local. Agora eu sei falar inglês, nomes de lojas e serviços ali perto onde eu moro. Responda com as cores. Segunda, I can make a model of a building. Eu posso fazer um modelo de um apartamento, de um edifício? Você pegou, recortou, montou, pintou o modelinho de um edifício, de um apartamento, certo? Deu certo? Ficou legal? Então, responda aqui também com base nas cores, tá bom? E a terceira, também envolveria apresentação e trabalho em grupo. Não precisa fazer. Pode riscar. Ok? To review task 3, page 86. Para revisão, então, da tarefa 3, vamos à página 86. Aqui na parte inferior, tá bom? No pé da página 86, aqui embaixo. Vamos às perguntas. Primeira, ou afirmações, né? Eu posso identificar diferentes tipos de emprego, diferentes trabalhos. Eu lembro como é que fala em inglês lá, padeiro, veterinário, tá? Lembra esses nomes em inglês? Responda aqui com as cores. A segunda pergunta e a terceira pergunta envolveriam a apresentação do projeto e trabalho em grupos, tá? Então, a segunda não precisa fazer risca, a terceira também não precisa fazer risca, só a 1. E por fim, to review task 4, open your book, page 92. Para revisão agora da tarefa 2, pé da página ali, a parte inferior da página 92. A primeira afirmação. Eu posso compreender diferentes tipos de sinais de trânsito, de placas de trânsito. Agora eu posso reconhecer e saber o que determinadas placas ou sinais de trânsito querem me dizer. Responda com as cores aqui. Pergunta 2, afirmação 2. Eu sei como atravessar uma estrada, uma rua com segurança. Eu aprendi o que eu devo fazer, quais as ações para atravessar a rua com segurança. Responda aqui com base nas cores. A terceira envolveria trabalho em grupo e apresentação, então não precisa fazer, tá? A terceira risca. Ok? Esse é o segundo passo de vocês, pessoal, a revisão das tarefas. Terceiro passo, vamos para o project review, vamos para a revisão geral, o apanhado geral das nossas unidades, tá bom? Open your books, page 98 e 99. Agora abram aí, por favor, nas páginas 98 e 99. Aqui a gente vai falar sobre o que vocês aprenderam e o que vocês acharam depois para terminar sobre esse projeto. Na página 98, What have I learned? O que eu aprendi? Vamos lá fazer, então, um apanhado geral e preencher a revisão do projeto. Exercise number one. How much do you know about your local area now? O que você sabe sobre sua área local agora, depois de todas essas semanas, né? Com lápis de lição, respondam as perguntas, tá? Preenchem aí. Task one. Name two types of homes. Cite dois tipos de moradia. Nesse projeto aprendemos os dois tipos. Remember? House and apartment. Então, escrevam aqui, tá, pessoal? Volta lá na tarefa um, veja como escreve house and apartment. Os dois tipos de moradia que consideramos. Task two. Name two different shops and services. Cite dois diferentes tipos de lojas e serviços. Volta lá na tarefa dois, veja como escreve, né? Os tipos de lojas e serviços que encontramos na nossa área local. Aqui nós podemos citar como exemplos, né? Bakery, padaria, drugstore, farmácia, stationery store, que é a papelaria, tá? Dê uma olhadinha lá e preenche aqui com dois tipos diferentes de lojas ou serviços. Task three. Name three jobs. Cite três tipos de trabalhos ou empregos que nós encontramos na área local. Aqui nós vimos, né, na tarefa três. Volta lá. Podemos escrever aqui architect, arquiteto, gardener, jardineiro, mechanic, ou mecânico, vet, veterinário. Vimos vários exemplos, né? Escreva aqui três desses, tá? Tudo em inglês, tá, pessoal? Vocês podem voltar nas tarefas para ver como escreve, caso não lembram. E task four? Draw two traffic signs. Desenhe dois sinais de trânsito, duas placas de trânsito. Vocês podem olhar, né, até naqueles modelos que vocês recortaram aqui, ó. Escolha dois desses que vocês mais curtiram aprender. Desenha um nesse espaço, um no outro espaço e pinta na cor correta, tá bom? Então, placas ou sinais de trânsito. Turn the page, agora a página 99. Nós vamos completar aqui agora sobre a área local do colégio, ok? Where is our school? Onde é a nossa escola? Exercise one. Complete the card, ou complete o cartão. Vamos preencher aqui uma folha, um cartão, com informações sobre o nosso colégio, tá? Vamos lá. Name. Então, vocês vão escrever aqui o nome da nossa escola, Colégio Parque Sevilha. Address, o endereço da nossa escola. Vocês fizeram isso lá na Task One, na tarefa 1, página 45. Vocês vão encontrar lá no Flapbook o endereço certinho do colégio. Dê uma olhada lá, tá bom? Continuando aqui, Our school's local area is. A área local da nossa escola é? Faça um X ou pinte a bolinha, tá? Modern, a área local do colégio é moderna. Old é velha. E as duas outras opções. Commercial é uma área comercial, que em volta ali tem mais comércios, mais lojas e serviços. Or Residation, ou é uma área residencial, você encontra mais casas ali ao redor do colégio, tá? Um X nessas duas opções, outro nessas duas opções, de acordo com a área local do nosso colégio. Também na página 45 tem essas informações para que vocês possam olhar, ok? Shops and services we find in our school's local area. Lojas e serviços que nós encontramos na área local da nossa escola. Que tipo de serviços eu encontro ali? Perto do colégio. Tem padaria? Tem mercadinho? Tem farmácia? Tem veterinário? Escreva quatro tipos, tá? Volta lá um pouquinho também para lembrar como é que escreve em inglês. Bakery, drugstore, vet, assim por diante. These people work in our school's local area. Essas pessoas trabalham na área local da nossa escola. Que tipo de trabalhadores e empregos tem ali? Architects, mechanics, baker, né? O padeiro. Que tipo de trabalhadores você encontra ali? Escreva três exemplos aqui. São três linhas, tá bom? E por fim, things that I like. Coisas que você gosta. Que tipo de coisas existem lá no colégio que você gosta? Aqui você pode escrever em português, tá bom? Ah, eu gosto que na minha escola tem um parquinho, tem uma cantina, tem uma quadra. Escreva aqui. Things that are missing. Coisas que você sente falta. O que você sente falta na escola ou ao redor da escola? Pensa aí. Ah, eu queria que tivesse uma papelaria mais perto da escola. Então, escreva aqui, né? Stationer store. Pensa aí o que você sente falta. Que seria bom se estivesse dentro ou perto da escola. Escreva aqui, tá? Três opções aqui e três aqui também. Ok? E aí, pessoal? To finish, pra terminar, eu quero o depoimento de vocês sobre o que você achou do projeto. Pra isso, vocês vão virar aqui a página e colocar na página 101, tá? A página 100, pessoal, há um risco inteiro aqui. Essa não precisa fazer. Tudo aqui estaria relacionado ao trabalho em grupo e apresentação, tá? Então, assim, não precisa. Direto aqui pra 101. What do you think about the project? Então, pra finalizar, o que você achou sobre o projeto, tá bom? Feeling accorded your opinion. Preencha de acordo, por favor, com a sua opinião sincera, tá? Um quadro bem grandão aqui pra você escrever. What I like it. O que você gostou. Escreva aqui tudo o que você gostou sobre o nosso projeto. Quais tarefas. Que palavras você gostou de aprender. Que atividades ou exercícios você mais gostou, tá? Escreva com carinho e sinceridade aqui. E nesse quadrão de baixo, what I didn't like very much. O que eu não gostei muito, tá? Escreva aqui o que você não gostou muito de fazer. O que você não curtiu. O que foi chato. O que foi cansativo. Escreva aqui. E depois, faça um X. Opinião sincera, tá? I enjoyed the project. Eu gostei do projeto. I didn't enjoy the project. Eu não gostei do projeto. Marca um X de acordo com a sua opinião. Sincera, tá bom, pessoal? É isso. Atividade de hoje é essa. Pegue lá os souvenirs, as lembranças sobre esse projeto. Monta com capricho a casinha, o apartamento. Pinta. Pega as placas de trânsito também. Pinta e guarda aí no seu livro com capricho. Faça as revisões das tarefas. Tarefa 1, 2, 3 e 4. Pintando, né? De acordo com as cores. Faça a revisão geral do projeto. Que são essas perguntinhas aqui das páginas 98 e 99. E dê seu depoimento. Me conte aí o que você gostou ou não gostou e o que achou do projeto. Tá bom? Depois me envie lá, por favor, as fotos pra eu dar uma olhadinha. Aqui não tem correção. É só pra eu conhecer o que vocês acharam, o que vocês aprenderam, tá bom? Mas eu quero muito ver. E mais uma vez, thanks for listening. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada mais uma vez também pelo empenho e esforço de vocês nesse projeto. O que foi possível fazer, tenho certeza que nós fizemos. Tá bom, pessoal? Nos vemos numa próxima videoaula. Olá, de quinta-feira, na aula síncrona. Tá bom? To the next, guys. Bye, bye. Tchau.